Quer leitinho? Quer leitinho? Você acha que leitinho sai de onde? Sai da vaca! Essa é a vaca Jersey, tá preparado? É hoje, moleque! Crazybull.com.br é a loja oficial do Richard, uma loja selvagem! Hoje nós viemos falar de gado Jersey, essas simpáticas vaquinhas leiteiras que vieram originalmente da ilha de Jersey, que fica ali, cuidada na França. Mais ou menos uns 700 anos depois de Cristo, criou-se um Eastman ali que ligou a ilha de Jersey ao continente. Como é que você sabe olhar uma vaquinha Jersey? Primeiro, elas têm essa corzinha amarronzadinha, entendeu? O que você tá vendo aqui? Ela pode ser... pode sair de um amarron claro, pra um cinza, até pra um preto desbotado. A característica delas é ter esse nariz, esse focinho, né? Esse nariz, né? O nariz preto, com o focinho branco em volta. E pensa num gado que dá leite. Quando se pensa em leite, é a segunda maior raça do planeta. Olha, eu conheço pouco sobre investimento em gado. Sei que os caras têm resultado, agora eu conheço uma plataforma que é a Binomo, que é de investimentos rápidos e que pra mim funciona super. Dá uma olhada como ela funciona. Eu estou com 11.306 reais na minha conta real, que a gente observa baixa das ações e nesse momento uma longa alta. Tá se mantendo estável aqui em alta. Vou preparar um investimento de 400 reais e vamos avaliar o momento certo de entrar e se é de alta e baixa. É baixa. Vamos acompanhar. Ele tinha chegado no seu pico e agora a tendência seria desabar. É isso aí. Vamos, vamos caindo, vamos caindo, vamos caindo. Olha, agora está em plena queda. É isso aí. 732 reais de rendimento para um investimento de 400 reais. Nada mal, né? E você pode sacar e depositar aqui, olha, no balanço, depositar seus fundos ou retirar os fundos de diversas maneiras. Olha só. Pix, pen livre, lotérica, diversos bancos. Depois de entender como funciona a plataforma e o mercado, aí você consegue fazer bons investimentos. Mas a Binomo realmente quer que você tenha sucesso. Eles te dão uma conta demo com mil dólares para que você treine, fique bom e a partir de 400 reais, já numa conta real, você se torna um investidor. Através do chat, os caras tiram todas as suas dúvidas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E os caras estão presentes, enfim, no mundo todo, uma empresa de confiança, uma plataforma de confiança. E você tem na descrição do vídeo um link que te leva até eles. Agora, vamos entender um pouco mais de mercado de gado, porque pode ser o próximo investimento, meu. São vaquinhas muito simpáticas, muito tranquilas, muito boazinhas. São, como vocês podem ver, pequenas, elas não são grandes. O bicho, uma fêmea vai chegar a, sei lá, 400, 450 quilos. Hum, boazinha, ela é boazinha. Boazinha, boazinha. Nós estamos em Campo Grande, Fazenda Boa Esperança. Obrigado por nos receber. Seja bem-vindo. O teu objetivo hoje com a Gérsia é queijo. Queijo. Tá. Eu vou repartir algumas informações com você agora e eu quero que você me diga se é verdade ou não que eu ouvi falar da Gérsia. Primeiro o seguinte, Gérsia é uma das campeãs em leite. Quando você pensa em leite, pensa em Gérsia, é um bicho pequeno, né, mas que produz uma grande quantidade de leite. E sólido também. A gordura, ela tem média de gordura, essas vacas. Essas minhas estão na faixa de 5,5. Tá. A média de gordura no queijo. Sabe dizer, então é um negócio fora da casinha. Se você pega uma outra raça, é 3,4. Então, por exemplo, 7 litros de leite você faz 1 quilo de queijo. Enquanto das outras você precisa 10 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo. Porque a gordura está vindo de... É, por causa do sólido. Tá. Exatamente. E tem mais proteína? Mais. Tem mais gordura? Mais. Tem mais cálcio? Tem. Tá. Então, a vaca perfeita? É, eu costumo dizer que é pequena notável. Come pouco. É, ela come pouco. É pequena notável. É. Inclusive, é uma das propagandas do meu queijo, que é o queijo da Bisa. É. Aproveitando o momento. Claro, claro. Aliás, nós vamos visitar a toquejaria. Tá. É, eu tenho uma foto dela que eu trato dela como pequena notável. A pequena notável. É. Então, por exemplo, num pequeno espaço, né? Minha propriedade é pequena. Uhum. Certo? E eu produzo... Porque a vaca, ela produz o que come. Certo? Uma vaca Gerson, ela dá em média aí 450 quilos, 500 quilos. 400 a 500 quilos. Quantos litros dá num dia? Em média, 18 litros. Uma pela outra, 18 litros. Mas pode chegar... Mas pode chegar 30. 30 litros. É. Já tem vaca Gerson no Brasil que já produziu 100 mil litros de leite. Ah, sim. 100 mil litros de leite. Bom, se os 5 mil quilos que a gente falou litro gera 200 mil, que eu fizeram uma comparação com a curiosidade, são 5 mil quilos, serão 200 mil copos de leite. Então, se nós estamos falando de uma que produziu 20 vezes mais, então 20 vezes 200 mil, 4 milhões, 4 milhões de... Tá bom pra você? O sistema aqui é mecanizado, é isso? Mecanizado. Ela procria jovem. Muito jovem. Se bobear com um ano, ela fica praia. Ela já tá praia. Já. Bem adaptada, calor, etc. Não tem problema nenhum. Bem rústica, não é? Pouca doença, mastite, quase nada. Opa, ligar o sistema. Ligar o sistema. Vocês já viram como é que funciona essa ordemha mecânica? Então, hoje nós vamos aprender. Primeira coisa que você tem que aprender, quantas tetas tem um Uber? Chama Uber, onde fica o leite. Você toma leite? Você tem que saber hoje de onde vem o leite, não é não? Não sai do supermercado, não é produzido no supermercado. É produzido por um cara como o Fernando, que tem uma propriedade rural, que tem reserva legal, ok? A gente sobrevoou aqui, a gente viu uma grande porção de mata, né? E que produz o leite que a gente toma. O queijo que a gente come, ok? Depois pode até se tornar industrial, mas assim, você tem que saber que nasce aqui. O ovo nasce aqui. Pronto, são quatro tetas num Uber. Roberto, se você alguma, você sabe tirar, ordenhar na raça? Sim. Ah, tá. Começou assim a vida, não? Comecei assim. Agora ficou fácil demais, não é? É uma maravilha. É uma maravilha. Chega tudo aqui, vai pra onde? Vai pro tambor, o tambor, e aí vai pra queijaria. Porque se você tiver muita triste com o leite, tem uma coisa que é só coisas que querem. É. Porque o leite é partícula, certo? Eu podia pegar esse leite aqui e bombear direto lá pra queijaria. Beleza? Fácil, elimina a mão de obra, ganha tempo e tal. Mas eu tenho um problema nisso aí. Eu tenho o atrito no maquinário que eu perco as partículas do leite. Aí a minha produtividade cai. Cai. E a minha qualidade também diminui. Entendi. Então como eu faço o queijo pra mim comer e o que sobra eu vendo, tá? Eu quero fazer um queijo bom pra mim comer. Entendi. Quer dizer, o queijo que o senhor vende é o queijo que o senhor come. É o que eu como. Tá, isso é bom saber. É o que alimenta a minha família. Eu ouvi dizer que o macho de Jersey, o touro é um dos mais bravos. É o que tem. Quando dá pra ser bravo, Deus livre. Agora, do leite para o queijo. Agora vamos pelo queijo. Quer ver o queijinho? Opa! Tá querendo um queijinho? Eu não uso produto químico nenhum. Eu só uso o quadro hoje. Diferente do que a minha avó fazia. A minha avó fazia. A minha parte de mãe, ela usava a moela do ganso seca pra coalhar o leite. O parte de pai da minha avó italiana, ela usava um pedaço do estômago de bezerro pra coalhar o leite. Ela guardava aquilo. Hoje não. Hoje a gente usa o coalho normal. Eu uso a própria calor do leite lá. Por isso que eu não bobei o leite lá pra cá. O leite sai. O próprio calor do leite. Aí eu faço o queijo. Mas hoje eu tenho que pasteurizar. Aí eu tenho que pasteurizar. Aí eu mato todo o processo bonito e gostoso que se faz. O leite fica aqui. Tá. Aqui tá o leite. Aí eu bolo aqui. Bota aqui dentro do tanque. Tá. Aí aqui aquece. Aqui tem o aquecedor. Aquece aqui até 64 graus. Tá. Aqui é um tanque de água. Tá. Aquece até 64 graus. É um banho-maria. Banho-maria. Tá. Aí aqueceu 64 graus, baixa pra 42 graus, bota o coalho. Espera talhar. Aí faz todo o queijo aqui em cima das vezes. No mesmo dia vem pra cá. É isso, não? Porque aí vem pressionando pra tirar a água excedente. E esse é o queijo da manhã. 15 graus Celsius, é isso? É, ali é 15 graus. É, geralmente ela trabalha agora porque tá aberta. Sim. Abriu aí. Ela trabalha de 9 a 14. De 9 a 14, tá. E a umidade. Isso aqui é umidade. É de 70 a 85. 85. Tá. Muito bem. Aqui é... Ah, aqui é que tá o ouro, é? É, aqui tá o ouro. O senhor gosta do queijo mais como? Eu gosto de queijo, sim. Mais curado? Mais curado. É. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O queijo curado, a gente lava e come inteiro? Não tira nem a hora de tirar a casca? Não tem essa de tirar a casca, né? Ah, tirar a casca é quem não sabe comer queijo. Ah, bom. Aprende, moleque. Queijo, esse queijo aqui, ele forma um cascão que é delicioso. Eu gosto. Claro. E você só lava e come, mano. É isso. Simples esse jeito. Simples esse jeito. Não tem? Aí o cara pega o queijo, né? Beleza. O fungo branco, né? É. Ah, e tá com o fungo. Esse que é o paladar. O fungo é lógico. E as pessoas, ah, tá com o fungo. Aí tem um outro fungo, um fungo azul, né? Tem alguns que criam um fungo azul, tá? Que é o gusto benéfico, mas não tem nada maléfico, né? Mas dá um paladar pro queijo, entendeu? Vocês são? Ele tem uma diferença incrível, né? Hum! Macio dentro, cascudinho na medida. Quanto tempo tem esse queijo aqui, você acha? Ah, esse aqui deve estar com 12 dias. Nossa, delicioso, mano. Tem o fresco. Aí eu tenho meia cura. É. Já é ó, outra cor, né? Outro queijo já. E, finalmente... Curado. Curado. Queijo da Bisa. Três versões de um mesmo queijo. O mesmo queijo. Seu Fernando, eu quero lhe dar esse presente aqui. Eu sei que o senhor não tem tanto problema aqui, porque eu já li que a Gérsia é breu, né? Não tem problema de mastite e tal. Mas... Não, não, mas quando acontece? Então o nosso parceiro mandou aqui, que é a Biofarm. O senhor já ouviu falar de Biofarm? Ah, já. Esse laboratório mandou o Biomast VS, que é pra prevenção de mastite, e esse aqui, que é o antimastítico também. Alinha mais um Biomast pro senhor. Então, obrigado. Pra ficar aí de presente. Tá? Pode deixar aqui. Eu vou deixar aqui, olha. O senhor fica com a sacola. Muito obrigado pelo tempo que o senhor dedicou a nossa matéria aqui. Mostrar o que tá sendo feito no campo aqui, nos campos do Brasil. Parabéns. Obrigado. Eu espero lhe ver outra vez. Com certeza. E a porteira vai estar sempre aberta pra você. Obrigado. Valeu. Curtiu? Deixou teu like? Vamos meter um like bem delicioso aqui? Deixa um like pra nós. E se verifica a sua inscrição, porque esses danados do YouTube sempre tiram a nossa inscrição. Tá bom? Até a próxima playlist de bovinos brasileiros. O famoso bafo da jiboia. Ela baforou na minha cara. Se você tem esse conhecimento, você pode dar até risada, mas tem muita gente que acredita nisso. Agora, tem muitos conhecimentos que você que deu risada dessa lenda do bafo da jiboia, não conhece. Animais peçointos e venenosos que você precisa conhecer. Cara, são mais de 32 aulas, com mais de 20 minutos cada uma. Sensacional. O melhor curso da internet. O link está na descrição. Vai lá visitar. Tenho certeza que você vai gostar e vai adquirir. Conhecimento, gente, é tudo.